Antes de trazer essa notícia espetacular do galo, eu quero dar uma dica pra você que tá precisando de uma grana extra e quer trabalhar em casa, usando apenas celular e internet. O meu seguidor aqui do canal e meu amigo Agnelio Barros disponibilizou 100 vagas para uma consultoria gratuita. Ele é especialista em vendas online e vai disponibilizar pra você o método que ajudou ele a mudar de vida. É a sua grande chance de fazer entre 500 e 2 mil reais de dentro de casa, usando apenas o celular e a internet. Clique agora no primeiro link da descrição. Eu deixei também o link aqui embaixo fixado no comentário. É de graça, corre, são apenas 100 vagas pra essa consultoria gratuita. É só adicionar ele no WhatsApp e chamar que você vai ser muito bem atendido, beleza? Agora vamos falar do galo? Bora trazer essa informação espetacular. Quem apurou foi o meu amigo Jorge Nicola e é a respeito da venda. do Diamond Mall, uma proposta milionária, espetacular, né? Que vai fazer realmente o Atlético dar um grande passo nessa transformação. Todo mundo já sabe o que significa essa venda do Diamond. É extremamente importante pro futuro do galo. O Atlético vai atacar de forma violenta a dívida onerosa, que causa um prejuízo de mais de 50 milhões de reais todo ano. Sem essa dívida onerosa, ou pelo menos com essa dívida onerosa equacionada, o Atlético vai continuar voando nos campeonatos, vai conseguir ficar ainda mais forte, ter um elenco ainda mais qualificado, fazer grandes contratações e manter aí o seu fluxo de caixa, já que de cara vai se livrar de juros exorbitantes que são cobrados todos os anos. Então, sem mais delongas, enquanto você sinta o dedo nesse like, que é extremamente importante, enquanto você se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, a apuração de Jorge Nicola a respeito da proposta milionária que o Atlético recebeu. Excelente notícia pro torcedor do Atlético no que diz respeito à venda da sua parte no shopping. O galo é dono de 49,9% das ações do Diamond Mall e já tem autorização do Conselho Deliberativo pra repassar essa parte. Nessa segunda-feira, um dos interessados sugeriu uma proposta de 360 milhões de reais. O galo espera pela oficialização dessa oferta pra dar trâmites finais e avançar na venda. Foi de longe a melhor proposta que o Atlético teve desde que colocou esses 49,9% das ações à venda. Primeira proposta oficial, 295 milhões de reais. Mais recentemente, o galo também recebeu de um outro interessado 330 milhões de reais de proposta. Se esses 360 milhões forem confirmados, o galo deve bater o martelo. É bem verdade que antes de oficializar esse acordo, precisa repassar a cifra pra Multiplan, que já é dona de 50,1% das ações e tem a Last Call, que é como é chamada, a possibilidade da última proposta, de cobrir a oferta que o galo tem pra fechar o negócio. De qualquer maneira, com 360 milhões de reais, o galo vai dar um belo passo pra quitação de suas dívidas. Essa grana será utilizada toda, 100% dela, pra repasse e pagamento de dívidas emergenciais. O Atlético estima ser capaz de reduzir em mais de 500 milhões de reais sua dívida com a grana da venda do shopping. Isso porque vários dos acordos que serão feitos pra pagamentos à vista vão ter valores certamente menores. O galo que hoje deve cerca de 1,2 bilhão de reais vai passar a ter um fluxo de caixa e uma equação financeira muito mais saudável a partir da venda do Diamond Ball. Então, como você viu nas palavras de Jorge Nicola, uma grande informação. O Atlético dará um grande passo depois dessa proposta, depois de tudo oficializado, pra se tornar ainda maior do futebol sul-americano e até mesmo do futebol mundial. O galo que já tem a melhor torcida, o galo que vai ter o melhor estádio, o Atlético que já tem um grande time e tem tudo pra continuar dando passos largos, pra se tornar uma grande potência. E digo mais, não só do futebol brasileiro, não só do futebol nacional, aqui do futebol, na verdade, sul-americano, mas também do futebol mundial, já que o Atlético tem a melhor torcida, a mais engajada, a que mais apoia o time e além disso, vai ter o melhor estádio e vai ter um grande elenco, ainda melhor que temos hoje. Agora, só tá faltando treinador. Brincadeiras à parte, não é dia de cornetar o Turco, vamos falar dessa boa notícia e deixar o Turco pra lá, mas eu gostaria de saber a sua opinião, que é muito importante. Deixa pra e-mail aqui embaixo, é extremamente importante o seu comentário aqui embaixo, deixa aquele like, que é muito importante pro canal continuar crescendo. E você que tem aquele grupo de WhatsApp do galo, espalha esse vídeo pra que toda a massa atleticana tenha acesso a essas informações. Galo, galo! Nós somos do clube atlético mineiro, jogamos com muita raça e amor, e vamos com alegria nas vitórias.